O grãos fecharam com comportamento misto, tivemos a soja caindo um pouquinho, 0,1%, o milho subiu, 0,7%, e o grande destaque continuou sendo o trigo. O trigo voltou a disparar hoje, subiu 1,2%, diante de preocupações que continuam com a produção global. Tem clima prejudicando o trigo em vários países importantes, produtores e exportadores, e tem o único lado positivo disso, o lado negativo, é do consumidor que está pagando mais caro pelo trigo no mundo inteiro. O lado positivo é que está estimulando o produtor brasileiro, que está colhendo uma excelente safra. Esse ano pode estimular um novo aumento na área de plantio na próxima safra brasileira. Esse é o lado positivo, essa disparada dos preços do trigo, que estão atingindo os níveis mais altos em nove anos. Na Bolsa de Nova York, o grande destaque hoje foi o café. O café voltou a disparar, hoje subiu quase 5%, 4,7% para ser mais exato, o café arábico, aqui por preocupações com a próxima safra brasileira. O clima prejudicou muito a produção, existem muitos problemas logísticos também, a exportação está muito prejudicada por falta de containers. Tudo isso vem provocando fortes altas nos preços do café no mercado internacional, e hoje não foi diferente. O açúcar também subiu hoje, 1,8%, em função até dessa divulgação aqui de uma nova estimativa mais baixa para a safra brasileira. O algodão caiu um pouquinho, 0,3%, e o boi gordo, é outro destaque do dia que voltou a subir no mercado futuro, 1,1%. Agora já refletindo a expectativa de que se reabram exportações de carne bovina para a China, depois dessa sinalização que a China deu de que vai começar a internalizar aquela carne bovina brasileira, que já estava nos portos chineses. É um sinal de que as coisas podem voltar a se reabrir depois dessa parada geral, desde o início de setembro, das exportações brasileiras. É isso aí, Daiane.